Olá gente, estão como é que é? E sejam muito bem-vindos a mais um Agarrado ao Joystick, o meu programa dedicado a videojogos aqui do canal. Por isso, se tu és um aficionado deste género de entretenimento, bem-vindo. Este espaço aqui no canal é inteiramente dedicado para ti. E hoje quero vos falar aqui de jogos retro. Ou pelo menos aqueles jogos que são menos recentes. Porque, sejamos realistas, nos tempos que correm, um jogo para aí de 2007 ou 2008 já pode ser considerado um jogo retro. E isto porquê? Porque obviamente não é um jogo acabado de sair. Eu tenho perfeita noção que a malta hoje em dia, eu incluído, estamos todos empolgados com estes jogos da nova geração. Isso claramente é uma coisa mais que natural. Mas há uma coisa da qual muita gente esquece. É que para existirem estes jogos da nova geração, tiveram de existir jogos mais antigos que serviram de base para podermos ter chegado onde chegámos hoje. E digo isto porquê? Porque a malta mais nova já nasceu e cresceu numa era em que já são logo apresentados aos jogos em ultra alta definição. Com gráficos extremamente realistas. Com efeitos sonores e musicais dignos de uma grande superprodução de Hollywood. E até personagens que tiveram interpretações dignas de ganharem um Oscar da Academia para melhor ator. Mas então e os jogos mais antigos, os jogos mais clássicos, os chamados jogos retro, já não interessam? Na opinião de muita gente, como são jogos que já não são recentes e já passaram de moda, por isso simplesmente não têm o mesmo valor. Mas, rapaziada, as coisas não são bem assim e eu estou aqui a fazer este vídeo para vos tentar demonstrar um pouco como é que as coisas realmente são. Pois é, meus amigos, quer vocês queiram aceitar ou não, existem monte de escarradas de jogos retro que, apesar de não estarem já na moda, não deixam de ser jogos bastante divertidos. Já para não falar que muitos destes videojogos revolucionaram esta indústria para sempre. Digo isto porque a maior parte da chavalada de hoje em dia já cresce-se com estes jogos de ultra alta definição e esquecem-se completamente ou nem sequer tentam, pelo menos, descobrir os jogos mais antigos, aqueles jogos que deram origem a isto tudo. Ou seja, praticamente jogam estes jogos de agora por serem os jogos da moda e nada mais. Eles partem logo do princípio que os jogos já não prestam apenas por não serem recentes. Aliás, aproveitando aqui esta situação, quero fazer-vos uma pergunta. Quantos de vocês que estão a ver este vídeo é que já jogaram ou pelo menos conhecem o jogo Tetris? É que este é um daqueles jogos que, para além de ser um jogo bastante básico, bastante simples, na década de 90 virou uma autêntica pandemia. Vocês não têm noção do que é que eu estou a falar. É que toda a gente e o seu cão jogou este jogo. Quer fosse o jogo original ou as imensas cópias descaradas que apareciam, não interessa, toda a gente se viciava neste jogo. E na altura não precisava ter grandes gráficos, grandes efeitos sonoros. Na verdade era o oposto. Mas isso não quer dizer que fosse menos divertido. Ainda hoje este é um daqueles jogos que ajuda muita gente a passar o tempo, até porque é daqueles que já pode ser incluída em qualquer telemóvel que tem aqueles jogos mais básicos, mas na altura em que ele saiu era um autêntico vício e era uma autêntica moda. Algo que, hoje em dia, obviamente já não é. E porquê? Porque virou um jogo retro. Só que o Tetris não foi o único jogo retro a fazer sucesso. Existiram muitos outros. É que vocês nem fazem ideia. Aliás, estou mesmo a pensar fazer uma série e a falar de jogos só retro, independentemente se são os mais conhecidos, os menos conhecidos, ou aqueles que passaram um pouco despercebidos à maior parte das pessoas. Muitos deles, se não a maioria, quase que aposto que vocês que estão a ver este vídeo nem nunca ouviram falar deles. Porque, como acontece na indústria do cinema, dos livros, da música, não interessa do quê, existem coisas bem genotas que acabam sempre por passar despercebidas às massas, porque também existe muita coisa para experimentar e, obviamente, as pessoas têm sempre a tendência de experimentar aquelas que são mais da moda e acabam por se esquecer daquelas que, ou já não são tão recentes, ou que, por isso, simplesmente passaram debaixo do radar da maior parte das pessoas. E claro está que os jogos não são diferentes. Eu, pessoalmente, já me deparei várias vezes com jogos dos quais nunca sequer ouvi falar, experimentei-os e adivinhem. A primeira coisa que me veio à cabeça foi logo esta pergunta. Por que raio é que ninguém nunca falou deste jogo? Será por ele ser mais antigo? Será porque ele não se tornou moda? Isso nunca vamos saber. Agora, aquilo que eu sei e que vos posso garantir é que já tenho experimentado jogos desse tipo e diverti-me imenso. Eu acho que, neste caso, é o mesmo que afeta à maior parte de tudo o resto. Ou seja, as pessoas vão sempre por arrasto das maiorias e, como as maiorias não têm por hábito de jogar aquilo que é menos conhecido, os restantes vão atrás. Praticamente só experimentam aquilo que as maiorias usam e publicitam e depois acabam por se esquecer daquelas coisas que ninguém conhece mas que não quer dizer que sejam menos boas. Resumindo e concluindo, só experimentam aquilo que é moda. E lá está. Como os jogos retro já não são moda, por isso simplesmente a maior parte das pessoas não as liga nenhuma. A não ser, claro, aquelas pessoas que verdadeiramente gostam de videojogos e não se importam de estar a jogar um jogo mais recente ou mais antigo porque existe espaço para tudo. E, na minha opinião, essas pessoas é que são os verdadeiros apreciadores deste género de entretenimento. Mas também há uma coisa que me dá imenso prazer ver. É que existe malta mais nova que já nasceram e cresceram numa época em que já têm acesso aos jogos de ultra alta definição mas não é por isso que não deixam de ter algum interesse por jogos mais retro. E isso é uma coisa que revela que essas pessoas, mesmo sendo malta ainda bem nova, são os verdadeiros apreciadores dos videojogos. Assim um pouco como o cinema ou a música, as pessoas que realmente gostam dessas coisas não ligam só àquilo que é recente, vão também gostar daquilo que é mais antigo. De certeza absoluta e quase que vos garanto que se vocês fazem parte desse grupo de pessoas que nunca experimentaram jogos menos recentes, vocês vão ter uma boa surpresa quando o fizerem. Além disso, o acesso financeiro a muitos destes jogos nos tempos que correm acaba por ser um pouco mais facilitado se comparado aos jogos mais recentes que hoje em dia custam 70€ enquanto vocês hoje em dia se quiserem experimentar um jogo mais antigo podem até ir a uma loja dos atos e comprar algo a 50 cêntimos, 1€ ou 2€ a preços bem genotas. A não ser claro que estejamos a falar daquelas raridades que podem chegar a custar centenas de euros mas isso aí já é outra conversa. Se realmente és fã de videojogos experimenta também os mais retro vais ver que não te vais arrepender e ainda te vais divertir imenso. Vai por mim que eu sei do que é que estou a falar. E pronto pessoal, assim chegamos ao final deste vídeo. Mais uma vez e como sempre quero agradecer-vos a vocês por continuarem desse lado do ecrã. aturarem-me, muito obrigado por continuarem a partilhar nas vossas redes sociais por deixarem os vossos comentários por ajudarem também a divulgar da maneira que vocês quiserem e vos derem na real gana é sempre uma mais-valia quando nós temos pessoas que gostam daquilo que nós fazemos e nos ajudam a crescer com o nosso trabalho, digamos assim. E sem mais nada para dizer vou-me despedir de todos vocês com um grande abraço e game over para este vídeo. E aí